Agora vamos então para o jogo que aconteceu lá no estádio Felício Abraão, no município de Chapuri. Um jogaço, a cidade parou para acompanhar a partida entre Rio Branco e a Max, o time da casa. Vamos acompanhar todos os detalhes na reportagem de Rose Lima. No jogo da 12ª rodada da 1ª fase do campeonato acreano entre a Max e Rio Branco, as equipes estavam brigando por posições opostas. O Rio Branco brigava para se manter na liderança, já o a Max luta para sair da zona do rebaixamento. Os gols aconteceram apenas no segundo tempo e foi o a Max que saiu na frente com o golaço do zagueiro 14 aos 11 minutos. O Rio Branco tentou reagir nesta cobrança de escanteio, mas o goleiro Tiago não quis saber de nada não e deu um soco na bola. O jogo estava brigado lá e cá. Neste escanteio, no campo do Rio Branco, os jogadores ainda reclamaram de um toque de mão do jogador do a Max, mas o árbitro Antônio Marivaldo deu um novo escanteio para o azulão, que desperdiçou a chance de aumentar o placar. O jogo continuou com as duas equipes brigando muito pelo resultado. O campo, cheio de lama, atrapalhou bastante. Nesta falta dura, próximo à lateral do campo, o homem do gol do a Max, o zagueiro 14, acabou levando para casa um cartão amarelo. Mas o zagueiro atacante do a Max ainda teve uma chance de gol nesta bola cruzada e ele deu uma cabeçada, uma cabeçadinha, fraquinha e a redonda foi parar bem mansinha na mão do goleiro Washington. E como no futebol, quem não faz leva, Cabanhas cruzou pela direita, Robinho tirou o adversário da entrada da área e deixou Alexandre Matão livre. O atacante não desperdiçou e marcou o seu décimo gol no estadual. Um a um aos 22 minutos do segundo tempo. Depois do empate, as duas equipes tentaram mudar o placar de qualquer jeito e o resultado foram muitas faltas, cartão amarelo, trombadas, escorregões e algumas, na realidade, bem poucas, chances reais de gol. O jogador Rubens chegou a ser atendido pelo SAMU depois de um encontrão de cabeça com Joel. O jogo ficou parado quase quatro minutos, mas foi só um susto e Rubens passa bem, mas foi substituído por Felipe. Final de jogo empatado, um a um no estádio Álvaro Felício Abraão. O zagueiro 14 disse que gostou do resultado em casa. Representa muita coisa, porque terça-feira nós temos um jogo contra o Atlético, que eu tenho a certeza que nosso time com a mesma garra, com a volta do Braz, do Laio, do René e do Flávio, nosso time vai vir com mais quatro reforços ou cinco, que terça-feira aqui eu tenho certeza que nós vamos sair com a vitória. A Max poderia ter saído com a vitória, tem chance de classificação ainda. O detalhe dessa partida, Wesley, é que nós tivemos 500 torcedores acompanhando esse jogo, um dos melhores públicos do campeonato, porque só foram colocados 500 ingressos à disposição do torcedor. Se tivesse 3 mil ingressos, os 3 mil teriam sido vendidos com certeza. E agora nós vamos acompanhar a classificação do campeonato acriano aqui no balanço geral, no balanço esportivo. A gente vai ver como que está nesse momento a classificação. Em primeiro, Atlético Acriano, a gente não tem do lado aí, mas eu vou falar a pontuação, 29 pontos. O Rio Branco está em segundo com 24, o Galvez em terceiro com 23, o Plástico de Castro em quarto com 20, quinto, a Max com 18, até aí há a briga pela classificação, já que quatro avançam a fase de semifinal. Primeiro pega o quarto, segundo o terceiro. Em sexto, o Vasco, já livre de qualquer possibilidade de rebaixamento com 10 pontos. Na UAS com 7 e Alto Acre na Lanterna com 5, esses aí ainda têm chances de possibilidade de cair para a Série B. Só dando os próximos jogos, na terça-feira nós teremos Vasco e Plástico de Castro às 18 horas no estádio Arena da Floresta e Atlético Acriano e a Max, um jogo decisivo para a Max lá em Chapuri. Só para a gente encerrar, a Pluriconstrutoria fez um levantamento do público de 25 estaduais pelo Brasil. E o Campeonato Acriano, ele perde até para Rondônia em número, em média de público. São aproximadamente 269 torcedores por partida, isso pegando todos os jogos. O detalhe é que Rondônia, apesar de não ter estádio moderno, tem jogos em todo o interior do estado. E aqui, uma prova disso foi que o jogo realizado em Chapuri teve o maior público até agora. Senildo Melo, com as informações aqui do esporte, muito obrigado Senildo pela sua participação. Amanhã a gente se vê aqui de volta no nosso Balanço Geral, tá bom? Com certeza, bom dia e um abraço a todos aí. Balanço Geral vai para um rápido intervalo agora, na volta tem a reportagem especial Drama Vivido por uma Mãe, a hora certa para você, 7h40, eu volto já. Balança! Mãe, a hora certa para você, 7h40, eu volto já.